No quadro Sala VIP de hoje temos Jackson Lini comemorando o Dia Internacional da Mulher. Confira a nossa matéria. Ciricultura recebe mais uma vez Cristina Timura, Jaque Janine Atibaia. Hoje o dia é especial gente, programa especial para o Jaque Janine, especial para o evento que está acontecendo e que o Jaque Janine está participando, né Cristina? Isso, hoje nós estamos homenageando o Mês das Mulheres, né, que nós sempre participamos e hoje numa ação aqui no Hospital Nova Atibaia, com as pacientes da Oncologia e da Hemodiálise. O Jaque Janine veio para embelezar mais essas mulheres, né, que já são batalhadoras, já são grandes vencedoras na vida. Eu acho que hoje o Jaque Janine está aqui só para botar mais um brilho em tudo isso. Isso, a proposta na verdade é trazer um pouquinho de um toque de beleza para essas guerreiras, essas mulheres que representam a força feminina, né? Num momento delicado da vida delas, a gente aqui ao lado, lembrando que não estão sozinhas e que nós estamos aqui para dar um up. Jaque Janine fazendo o cabelo de várias mulheres aqui, maquiagem, todo mundo se cuidando. O se cuidar faz bem, né Cris? Acho que independentemente que faz a sua vida você estar, esse momento de se cuidar de você, mesmo só da sua saúde, como da sua beleza, eu acho que a gente ajuda a superar qualquer barreira. Com certeza, você sabe, Cris, independentemente do momento da sua vida, você estar cuidando de você, você estar feliz, já é metade do caminho andado, não é? Cris, e esses lenços, gente? Olha, eu até peço para o Humberto mostrar esses lenços que estão aqui no espaço, o Jaque Janine. Esses lenços, na verdade, foram doações da Evelyn para essas pacientes da Oncologia e da Hemodiálise, ela inclusive vai fazer uma palestra daqui a pouco, e assim, é um toque de carinho que é dado para essas pacientes, onde cada uma recebe esse lenço, nós vamos estar dando ideias de amarrações de lenço no cabelo, na cabeça, e aí elas levam para si. Terminado o tratamento, elas passam para frente, é uma corrente, corrente do bem. Agora eu falo com Tatiana Crote, Tatiana e Cruz, Tatiana Cruz, seu Crote, avisou teu pai já, Tati, não pode tirar o Crote daí, hein? Verdade, no Kombi, viu? No Kombi aqui, na hora de fazer, né? Colocou só o Cruz, mas eu estou Tatiana Crote e Cruz. Tati, amiga de muitos anos, graças a Deus, família Crote toda, psicóloga aqui do Hospital Novo Atibaia. Fala um pouco sobre esse projeto, fala do evento que está acontecendo hoje, Tati. Na verdade, esse projeto, ele se iniciou desde o ano passado, no setor de Hemodiálise, né? Eu com a equipe da Hemodiálise, e agora nós estamos estendendo para a Oncologia. Eu fui contratada recentemente para a Oncologia, eu trabalho há três anos na Hemodiálise, e eles me convidaram para estar assumindo lá, atender as pacientes da Oncologia. E hoje é o primeiro evento deste ano, onde nós estamos realizando para as pacientes e familiares, para comemorar o Dia Internacional da Mulher. E a gente tem várias programações para que elas tenham um dia um pouco melhor, um dia mais alegre, que trabalhe a autoestima, que elas fiquem melhores do que elas entraram. E aí a ideia nossa é fazer outros eventos até o final do ano, com outras atividades que envolvam também trabalho em equipe, que envolvam também as duas áreas, que aqui a gente está fazendo da Oncologia e da Hemodiálise, que é fazer realmente um gancho entre as duas áreas, para que essas pacientes que vivem essa dor crônica, tanto da Hemodiálise quanto da Oncologia, elas possam trocar figurinhas, trocar ideias, e elas possam também ter esse acolhimento, tanto de uma quanto de outras. Agora tem o doutor Isomar, administrador de Oncologia aqui do Hospital Novo Atibaia. Belo evento sendo realizado pelo Hospital Novo, reunindo todas as mulheres da parte mundial de Oncologia. Eu acho que a alegria tem que sair presente em todos os momentos da vida, em todos os momentos mais difíceis. Qual a importância da prevenção que a mulher tem que ter, independente se é somente no mês internacional da mulher, mas os cuidados que a mulher tem que ter com a saúde, doutor? O perfil das doenças, ele vem mudando ao longo das últimas décadas, e a Oncologia tem se tornado uma área-chave para os aspectos epidemiológicos, de saúde, econômicos, e principalmente das mulheres, onde algumas das patologias, algumas das doenças oncológicas, elas são doenças de alta prevalência entre as mulheres, diga-se aí o câncer de colo uterino e o câncer de mama. A melhor maneira de se fazer a prevenção, a gente costuma dizer, é assim, é estar consciente de que é necessário fazer a prevenção. Eberlin, você aos 23 anos teve o câncer de mama, você descobriu o diagnóstico, você faz o tratamento, você vai anualmente aí ao médico, antes fazendo os exames, tinha esse cuidado, quero que você fale a importância de estar indo periodicamente aos médicos, a mulher tem que ter esse cuidado com o corpo dela, em especial. Olha, o meu foi realmente um achado, eu não tenho histórico familiar, não tinha na época, então eu espreguicei, um dia encostei a mão no seio e tinha um nódulo ali. E foi aí que começou toda a saga, até o próprio médico achava que era um nódulo de gordura, pela minha idade, pela falta de não ter geneticamente um caso parecido, mas aí foi por insistência, eu quis operar, quis tirar, eu falei, não, eu estou na fila do pão, está incomodando, eu estou com a mão no seio, e aí veio o resultado mesmo, positivo para câncer. Teve queda de cabelo? Tive, eu tinha o cabelo na cintura, era enorme, mas assim, eu falo que tudo que eu perdi, eu ganhei muito no lugar, né, então eu tive que tirar o seio, eu tenho uma prótese de silicone, então eu não tinha nada de seio e saí siliconada, já foi o primeiro presente, eu não tinha nada do cabelo, então eu fui descobrindo aos poucos a me adaptar com o que eu tinha, né, da minha autoestima ali, então eu abusei dos lenços, eu usei bastante peruca, e foi esse processo, assim, tudo que eu perdi, eu ganhei muito, e hoje trabalhar com isso é a razão da minha vida. Continue ligado no Cine Cultura, próximo bloco Dica de Show com Nando Reis. As ópticas estilo tem a qualidade que você vê. Com o novo laboratório de lentes ópticas estilo, suas lentes e óculos ficam exatamente como seu médico receitou. Qualidade, tecnologia, saúde e segurança para você. Ópticas estilo, cuidando da sua visão. A Clínica Feminina Equilibrium é um centro para a recuperação da dependência química de atendimento exclusivo ao público feminino. A residente é recebida com toda a atenção por uma equipe médica qualificada. Clínicas CarpeGene.com.br Clínicas CarpeGene.com.br Clínicas CarpeGene.com.br Clínicas CarpeGene.com.br Legenda Adriana Zanotto A partir dos 4 anos, matricule já o seu filho. É desde pequeno que se aprende a falar inglês. Faça PBF.